A contratação temporária do trabalhador no Brasil foi regulamentada através de decreto publicado no último dia 15 de outubro no Diário Oficial da União. A partir de agora, toda a prestação de serviço por pessoa física para empresas com o objetivo de atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou para demanda complementar de serviço vai poder ultrapassar o período que antes era apenas de 3 meses, ou seja, de 90 dias. As alterações foram com relação a prazos, ou seja, aumentou o prazo, antes era no máximo de 3 meses, agora são 180 dias com a possibilidade de prorrogar por mais 90 dias. Alguns direitos que não estavam contemplados diretamente na lei mas já eram acolhidos pela jurisprudência foram agora acolhidos, contemplados no decreto, antes nós não tínhamos como, por exemplo, salários equitativos, ou seja, o mesmo salário do temporário tem que ser o salário tem que ser o salário daquele trabalhador que está exercendo funções correspondentes é a questão de férias, décimo terceiro, tudo na proporção do período em que ele trabalhar. Sobre os direitos trabalhistas para essas contratações temporárias, esses se assemelham aos de trabalhadores efetivos? Remuneração a partir de salário mínimo e equivalente à mesma percebida por empregados da mesma categoria Pagamento de férias proporcionais calculado na base de um dozeavos e acréscimo de um terço Jornada de trabalho de no máximo 8 horas ou conforme a jornada de trabalho específica para a área de atuação Para hora extra, acréscimo de 50% no mínimo e de 20% para o período noturno O maior número de contratação temporária ocorre entre os meses de novembro e janeiro em virtude das festas de fim de ano Em 2018, o comércio de Teresina não contratou a mão de obra temporária Mas para esse ano as expectativas são positivas Segundo informações do Sindiloja, mais de 600 trabalhadores devem ser contratados temporariamente E essas contratações podem até se estenderem até o mês de fevereiro quando ocorrem as festas carnavalescas Para o trabalhador, embora a contratação seja por um período determinado Muita gente desempregada abraça a oportunidade como forma de transformá-la em um emprego efetivo O fato de ter ficado regularizado é muito importante para essas pessoas que precisam realmente Porque a maioria dessas pessoas só consegue emprego nesse período Porque as empresas abrem mais vaga e aquelas pessoas que necessitam, elas entravam, mas elas não tinham direito E com essa oportunidade de ser legalizado é muito bom Eu acho bom, é melhor para o trabalhador que está lá, o cara entra Pode também movimentar o mercado de trabalho, tem muita gente desempregada Então por mais tempo eu acho melhor Fica mais tempo, pode mostrar a capacidade dele Eu, como funcionária, eu queria que durasse mais tempo A gente não fica assegurada, a gente não pode planejar nada Com aquilo a gente fica sempre na expectativa que a gente vai sempre ser despachada É bom para quem está sendo contratado, é uma experiência ótima para a empresa e também para o funcionário As contratações temporárias, embora necessárias, têm crescido no Brasil Sobre essa tendência, o procurador do trabalho avalia os prós e os contras O trabalho temporário, a gente tem uma compreensão de que, na verdade, ele é a precarização das relações de trabalho Em algumas situações, a gente entende que ele é necessário Mas do jeito que está regulamentado na nossa legislação, com prazos extremamente longos Ou seja, um contrato temporário que pode chegar a quase um ano Ou seja, 270 dias A gente entende que o objetivo principal é efetivamente precarizar as relações de emprego O trabalhador fica naquela situação Ele não tem a segurança, efetivamente, de que aquele emprego lhe pertence E nem o sentimento de pertencer àquela organização Ou seja, a possibilidade de crescimento, inclusive, dele fica muito reduzida E nem o sentimento de pertencer àquela instituição